Bom, vamos lá então. Tá acabando agora o jogo e eu não vou nem esperar, acho que nem preciso esperar o jogo terminar, porque a minha opinião não vai mudar, independentemente do placar que seja, se for 1x0, 0x0, assim, não vai mudar nada, o que eu acho, certo? O Palmeiras não conseguiu fazer um gol, até o então momento, num time que não marca 5 jogos, num time que não vence há 2 meses. O último gol do Botafogo foi lá contra o próprio Palmeiras, no início de maio, a ida no Allianz Parque, 2x1 Palmeiras. Inclusive, é o placar aí que tá levando o Palmeiras pra próxima fase da Copa do Brasil. O time do Botafogo é muito ruim, muito ruim, mas sim, é gritante, é horrível o time do Botafogo. Isso demonstra aí nesses últimos jogos do time pela Série B, tá lá embaixo, quase chegando na zona de rebaixamento, ou se não tá na zona de rebaixamento, não sei, mas tá brigando lá embaixo, né? E o Palmeiras não conseguiu desempenhar um futebol de Palmeiras, essa é a grande realidade. Você pode ficar bravo comigo, o que você quiser, cara, eu não ligo, entendeu? Mas a realidade é essa, o Palmeiras não conseguiu jogar, não conseguiu. E por que que não consegue jogar? O Abel, o senhor Abel Ferreira, ele disse o seguinte lá, não, o problema do Palmeiras estar desempenhando futebol ruim é que tá cansado, os jogadores estão cansados. A temporada ali é muito longa pro futebol brasileiro, e realmente é verdade. O calendário brasileiro, ele é muito extenso, né? Mas o que que acontece quando o Palmeiras tem semana de trabalho? Semana livre de trabalho, como é que tá sendo agora? Paralisação de campeonato brasileiro, você tem semana livre pra jogar. O que que acontece? E eu não tô falando só dessa semana não, viu? Todas as outras semanas livres de Copa América, de data FIFA que o Palmeiras tem, o Palmeiras volta muito mal dessas semanas livres de trabalho. Por que que será, né? O problema não é descanso? O problema não é falta de tempo de trabalho? Não fecha. O que o treinador fala em coletiva, e o que ele coloca lá na frente dos microfones, porque acontece dentro de campo. Não bate, simplesmente não bate. Não bate. Time aí andando dentro de campo. Seu Rafael Veiga andando dentro de campo. Seu Quereza andando dentro de campo. Aí entra Gabriel Menino, anda dentro de campo. A mesma história, a mesma coisa. O primeiro tempo foi horrível do time do Palmeiras, quanto do time do Botafogo, né? Que eu falei pra vocês, é ruim pra cacete o time deles. Muito horrível. Mas o mínimo que a gente esperava do time do Palmeiras no primeiro tempo, no segundo tempo, era um futebol melhor. Eram chances criadas. O Palmeiras não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Uma bola no gol. Não teve uma jogada criada pelo meio campo do time do Palmeiras no primeiro tempo. É mentira minha? Eu tô mentindo? São números. É só vocês pegarem lá no sofá score, na onde você quiser. O Palmeiras não conseguiu desempenhar um bom futebol. O primeiro tempo foi assim. Eu achei até que o Estevam tentou. Mas assim, sabe aquela de tentar só? Tentou. Mas sempre quando ele pegava na bola, vinha dois ali, já a marcação duplicava na frente dele, ficava muito complicado. Ninguém aparecia, etc e tal. Pra mim, o Hendrick não foi bem no primeiro tempo, né? E o time do Palmeiras, por um completo, um conjunto, não jogou legal no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. Aí fala assim, não, pô, vamos melhorar o time. O Abel, vamos melhorar. Vamos tentar melhorar o que já foi ruim no primeiro tempo. Aí ele me coloca o Rony. Entra o Rony. Caralho, como é que você melhora o time colocando o Rony em campo? Aí você coloca o Rony em campo e pior. Você tira o Hendrick e você tira o Estevam. Que era o Estevam, no caso, era o único jogador do primeiro tempo que tava funcionando. Pelo menos tava tentando alguma coisa. O drible, pegava a bola, chutou uma bola no gol, pra fora e tal. Mas tentou um arremate. Aí você tira os dois, logo de seguida. Você saca os dois e bota o Rony. Como é que você não critica, cara? Sim, sinceramente. Detalhe. Você não tem nem um pouco de empatia, até pelo moleque, pelo Hendrick, né? Falta um jogo pro cara. Pô, deixa o cara até o final, pô. Foda-se. Tá jogando bem? Não tá. Beleza, ok. Uma hora pode sair um lance ali, milagroso, do pé dele. O cara já tá indo embora daqui a pouco. O Estevam também. É outro que também já tá com uns dias contados aí no time do Palmeiras. Tá sendo negociado com o Chelsea. Então, assim... Não dá pra entender, às vezes, as escolhas do treinador. Será que melhora o time? Melhorou o time com o Rony? Pior. Você coloca o Rony em campo, você coloca essas duas joias no banco de reserva e você mantém a dupla de lateral. Você mantém. Aí você coloca o Mike e você deixa o Marcos Rocha. Que mara. É entendível um negócio desse? Dá pra você tancar um negócio desse? Sinceramente, sinceramente, você tira o moleque que tava indo bem, que era o Estevam, que podia achar uma bola ali, um drible, alguma coisa, pra deixar a dupla de lateral. Pois é. Foi isso que aconteceu no jogo. Um jogo ridículo, um jogo feio, um jogo deplorável aí pra se assistir. Pro bom, um bom espectador de futebol. Pra quem gosta de bola, não foi muito legal. Legal o Paulo Andrade. É Paulo Andrade o nome do narrador? Inclusive, ele tava... Imagina, imagina o Paulo Andrade profissionalmente. É óbvio que ele ganhou uma bala pra ir pra Globo, né? Mas imagina profissionalmente você narrar o jogo do Master City. Ganhou ali a Premier League, né? Você narrar um jogo do Liverpool. Um Chelsea da vida. Sei lá, jogar um clássico inglês. Aí você narra um clássico mesmo. Aí você vem pra ganhar uma bala na Globo pra ter que narrar aí pela Sport TV. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Acabou agora, inclusive. Bom, a parte boa é que fomos classificados, né? Mas tudo isso que eu disse aqui no início do vídeo, ele serve pras próximas rodadas aí da Copa do Brasil. Se jogar desse jeito, vocês acham que pegando um time melhorzinho passa? Sinceramente. Jogando dessa forma aí. Não só no jogo deste jogo agora, mas no jogo da ida também, que não foi espetacular. Não foi lá aquelas coisas. Ganhou por um gol de diferença ali com o gol do moleque, inclusive. Então, a crítica do jogo de hoje serve pro futuro. Serve pras próximas rodadas da Copa do Brasil e também, obviamente, do brasileiro. Se quiser ganhar ali. Porque óbvio que no time do Campeonato Brasileiro vão ter times muito melhores e tem times muito melhores do que o Botafogo de Ribeirão Preto. Vocês concordam comigo ou não? Então, é isso. A parte boa é que classificamos, mas aí tem essa resenha toda que eu trouxe aí nesses quase oito minutos de vídeo aí que serve pro futuro. Tem que melhorar esse futebol. O problema não é que tá cansado. O problema é que falta treinar. Falta criação de jogada. Não tá saindo. Teimosia do seu Abel Ferreira. Deixa dois laterais. Põe Rony. Tira os dois craques do time. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Então é isso. Vamos que vamos. Mas hoje o jogo não foi de encher os olhos. Essa que é a grande realidade. O Palmeiras não jogou bem. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o que me preocupou é que se fosse um time melhor ali contra, a gente estaria ali passando um cadu de sufoco. Vamos ver aí no restante da temporada como é que vai ser. Mas o time não vem bem não. Em questão de futebol, em questão de bola, bola por bola, dentro de campo, criação de jogada, tabela, triangulação, não vem bem. Não vem bem. Mas é isso. Tá bom? Ficamos aí no 0x0 mesmo. Até uma próxima, meus amigos. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês curtem aí a resenha de futebol. Eu tô vindo aí sempre nos pós-jogos trazendo pra vocês essa resenha aqui. Sempre. Tô sempre vindo aqui direto pra trocar essa ideia. Conversar com vocês aí. Em relação ao Palmeiras. E falar o que eu acho. Eu não sou comprado por porra nenhuma. Eu não quero falar o que você quer escutar. Eu não quero falar o que vocês da mídia, sei lá quem aí, quer ouvir. Eu falo o que eu acho. Simples assim. Eu falo o que eu acho que tem que ser falado. E acabou. Gostou? Legal. Não gostou também? Muito bem. Segue o jogo. Tá bom? É nóis, meus amigos. E até uma próxima. Tchau.